Vós, Senhor, nos destes de carimento, o pão do céu, fortalecer a igreja em caminho sinodal, para que seja sempre mais um lugar da esperança e da solidariedade, para com o povo seu filho, nós nos rogamos, com o fim, Senhor, a nossa coração. Vós nos enviaste, vosso filho, pão da vida, iluminai e fortalecer os ministros ordenados, para que seja um exemplo de fraternidade e testemunha em Cristo, que seu amor ao mundo, nós nos rogamos, com o fim, Senhor, a nossa coração. Vós sustentasse o vosso povo no deserto, sensibilizai o coração dos governantes e das pessoas de boa vontade, para que promovam e apoiem ações de atendimento aos que sejam por vida tímida, nós nos rogamos, com o fim, Senhor, a nossa coração. Vós nos destes vosso filho, pão da vida, ajudai-nos a colaborar para saciar a fome espiritual e material dos irmãos e irmãs necessitados, nós nos rogamos, com o fim, Senhor, a nossa coração. Vós marcastes com o selo vossos direitos, iluminai o nosso palombo, e abençoai a todos os padres, neste dia, a eles dedicados, nós os rogamos. O fim, Senhor, a nossa coração. Senhor nosso Deus, na plenitude dos tempos, nos deste o vosso filho, que nos oferece o verdadeiro pão do céu. Acolhei as preces que esta comunidade vos apresentou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.